Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje um videozinho bem fácil, bem legal e bem gostoso, porém para quem gosta, existe pessoas que não gostam, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer conserva de vegetais, tá? Aqui eu estou usando o que eu tinha na minha geladeira hoje e se você quiser, você pode comprar ou usar também o que você tem na sua geladeira. Essa conserva é bem simples, bem fácil, tem aí algum segredinho ou outro nas dicas que eu vou passar para vocês, como todos os nossos vídeos, na questão dos temperinhos para essa conserva e na questão da coxão dos vegetais, tá bom? Então, isso eu vou passando para vocês no decorrer do vídeo, mas nada muito complicado, nada complexo. As redes sociais, Instagram e Facebook, Cozinhando com Fernando Couto, espero por todos vocês lá e aqui no canal, se não é inscrito, se inscreva no canal, participe, mande sua pergunta, seu comentário, tá? Vou ficar muito feliz de ver todos vocês por aqui. Vocês estão vendo que as águas aqui já estão fervendo, né? Já para a gente adiantar o nosso vídeo, gente. Então, bora trabalhar! Então, para a minha conserva eu tenho vagem, cenoura em rodelas, eu tenho batatinha, batata inglesa, dessa assim pequenininha, couve-flor, cebola também, dessa pequenininha, vinagre, azeite, sal, eu tenho uma folha de louro, tenho um dente de alho, aqui eu tenho pimenta do reino inteira e tenho um pouquinho de sementinha de coentro, tá? Esse aqui já é o primeiro segredinho aos nossos temperinhos. De vegetais, isso era o que eu tinha hoje na geladeira, tá? Porém, você pode usar brócolis, você pode usar pepino, você pode usar rabanete, tá? Tem uma inúmera variedade de coisas que você pode usar na sua conserva. Se não quiser fazer tudo misturado igual eu vou fazer hoje, você pode fazer só de cenoura ou só de couve-flor, só de vagem, só de batata, vai dar na mesma o processo que eu vou explicar para vocês aqui. Como a gente vai cozinhando isso aqui, é o mesmo, tá bom? Gente, hoje não tem quantidade o nosso vídeo, tá? A quantidade é a que você quiser, que eu falo aqui, né, dos legumes. E aí depois eu explico a questão da quantidade de vinagre e água, tá? Mais para o final. Então vamos para o fogão, gente. Eu tenho aqui duas vasilhas com água. Essa vasilha aqui é uma água fria para a gente dar choque térmico nos nossos legumes quando a gente tirar daqui, tá? Primeiro eu vou colocar então aqui separado essa batatinha porque ela vai demorar um pouquinho mais. Então ela vai cozinhar aqui. E agora eu vou cozinhar aqui a cenoura já na água fervendo, tá bom? Na água fervendo para a gente dar o choque térmico e o vegetal não perder a cor, tá? E aqui nessa água também eu já vou ferventar a minha cebola, tá? É o seguinte, gente, não é para ficar muito cozido. É bom que fique al dente todos os nossos vegetais, a batata, a couve-flor, é al dente. Nada muito cozido porque senão fica aquela conserva mole quando a gente vai comer e eu acho que fica numa textura bem desagradável, tá? Então daqui a pouco eu já começo a tirar isso aqui. Pessoal, aqui a cebola eu vou tirar primeiro, tá? Ela deu aqui uma fervida. A gente já acaba nessa fervida com a acidez dela. Então todos os vegetais que a gente tirar daqui da água quente nós vamos colocar na água fria para dar choque térmico, tá? E cada um por sua vez porque cada um tem um tempo de coxão diferente um do outro. Então a cenoura ainda fica um pouquinho logo após a vagem e a couve-flor, que é o mais rápido. Então legumes todos cozidos, já dei o choque térmico, deixei esfriar um pouco, agora a gente vai montar. Eu tenho aqui um vidro que eu lavei com água quente, deixei esterilizado, tá seco. E aqui a gente vai montar então a nossa conservinha. Nós vamos colocando aí os ingredientes e vamos intercalando aí da maneira que você preferir. Então agora a gente vai colocar aqui a folha de louro, o dente de alho e as nossas sementinhas. Pessoal, eu cozinhei tudo sem sal, tá? Agora eu vou colocar aqui, o sal é a gosto, tá? Vou colocar aí em torno de uma colher de sopa rasa de sal. Vou colocar também que eu não havia falado uma pitada de açúcar, tá? É uma colherinha de café, bem dizer, de açúcar. O vinagre, eu estou usando vinagre de álcool, tá? E o vinagre é o seguinte, a gente vai colocar metade do vidro de vinagre. Então se você fizer num vidro pequenininho, você sabe que é sempre a metade de vinagre, metade de água. A minha água está filtrada, tá? A gente finaliza com um pouco de azeite. Pode ser aí uma colher de sopa de azeite. A gente tampa. E aí a gente balança um pouco, assim, ó. Pro sal espalhar o açúcar também. Gente, olha que bonito. Olha que bonita que ficou. É o seguinte, você pode guardar na geladeira. Ou fora da geladeira, tá? Espere pelo menos 24 horas para começar a consumir, tá? Porque se você consumir aí, fizer de manhã e consumir à tarde, os legumes estarão com gosto de legume cozido. Então espere aí pelo menos 24 horas para consumir a sua conserva, tá bom? Meus amores, gostaram das dicas de hoje? Bom, o vídeo de hoje é esse, eu não vou provar, né? Porque eu acabei de fazer, mas depois a gente faz uma saladinha ali, né? Com essa conserva e eu mostro para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Tá aí a conserva, um vidrinho bem bacana. Eu gosto também daqueles vidros menores, que a gente pode aproveitar aí vidros de azeitona ou de palmito, né? Para a gente colocar assim na cozinha, fica bem legal também. Se você gostar de pimenta, pode colocar também uma pimenta, vai ficar bem bonito. É isso aí, vou ficando por aqui. Sugestões para o próximo vídeo, vocês podem deixar aí nos comentários aí. O vídeo que você quiser que eu faça, a gente vai reproduzir com muito carinho para vocês, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau!